Pode ser leve, mas não será fácil. Viva com leveza! Do livro de Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30 diz Jesus não projetou você para viver cansado. Não é nada fácil e aqui vem o grande aprendizado desta mensagem. Não confunda facilidade com leveza. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que pode ser leve. Às vezes você pode ter pensado que depois que você aceitou Jesus, tudo ficou pior. Mas não, te afirmo, tudo já estava assim, só que você não via, pois tinha uma venda nos seus olhos que Deus tirou. Um fumante não consegue sentir mais o cheiro, mas quando ele entra num ambiente puro, todos que estão lá presentes conseguem sentir o aroma que ele carrega. A conversão é basicamente isso, é Deus tirando as vendas. E quando isto acontece, percebemos o lixo que já estávamos acostumados a viver. Com isso, temos a impressão que tudo parece estar desmoronando. Na verdade, sempre esteve. Era você que não enxergava. Mas entenda isso. Tudo vai se encaixar no tempo devido e lá na frente as coisas começarão a fazer sentido. Precisamos pontuar isso. Uma vida leve não significa uma vida fácil. O evangelho não vai poupar-nos das lutas. Pelo contrário, é o processo que transforma meninos em homens. É o processo que tira de nós o mimimi. É o processo que faz com que nossa confiança em Deus aumente dia a dia, apesar das circunstâncias. No meio de um incêndio, por exemplo, você terá que fazer escolhas, estabelecer prioridades. Quem você vai salvar? Você logo pensa que precisa salvar a sua esposa, seus filhos e os seus documentos. Deus nos fala hoje que precisamos viver como se tudo estivesse em chamas. Porque quando tudo parece que está em chamas, não teremos tempo para carregar o peso que Deus não quer que carreguemos. Quando tudo está em chamas, você terá que priorizar o que é prioridade para Deus também. Então, quais são as duas coisas que você vai priorizar e que não poderá perder quando tudo estiver em chamas? A sua identidade e a sua família. Profundo isso, não é? Deus ainda diz hoje para mim e para você. É esse estilo de vida que eu tenho para você. Uma vida sem distrações. Não vai ser fácil, filho, mas pode ser leve. Tira hoje da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua jornada, aquilo que é desnecessário. Porque às vezes estamos priorizando aquilo que Deus nunca priorizou. Às vezes estamos valorizando aquilo que Deus nunca valorizou. E sabe qual é o problema? Nessa mochila tem espaço definido. E quando preenchemos em coisas que não são prioridade, vai faltar espaço para aquilo que mais importa. Quantas pessoas você conhece que abriram mão da família por causa de uma empresa? Quantos empresários que prosperaram e conquistaram tudo aquilo que queriam, mas esqueceram dos filhos e da esposa? Precisamos entender que nenhum sucesso justifica o fracasso da nossa casa. Precisamos avaliar sobre o que estamos construindo a nossa história. Em Mateus 7, versículos de 24 a 27 diz, Mas aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada na rocha. A Bíblia está falando sobre dois tipos de homens, dois tipos de histórias e fundamentos. Ou seja, o fundamento não está onde são colocados os tijolos, mas sim no alicerce, onde você constrói e ninguém vê. O imprudente não está preocupado em construir aquilo que ninguém vê. Ele está preocupado em construir aquilo que todo mundo consegue enxergar. Ele não está preocupado com princípios. Ele está preocupado em exposição. Ele quer mostrar para todo mundo que a sua casa está pronta. Neste exemplo, essa casa pode ser substituída pelo seu trabalho, sua história e o seu ministério. Existirá um momento que teremos dificuldades, tanto para as pessoas que estão em Deus, tanto para aquelas que não estão. Você já parou para pensar que a fundação é uma das partes mais caras de uma construção? Talvez aquela pessoa que não tinha princípios, gastou menos dinheiro e levou menos tempo para construir do que aquele que tinha princípios. A grande verdade é que nessa jornada de fé, quando a chuva forte aparece, quando o desafio surge, saberemos qual a construção que vai suportar. E aí chegamos à conclusão que não importa a construção que foi construída mais rápido, mas sim quanto tempo ela dura. Sem Deus, você pode correr e conquistar aquilo que você sempre sonhou. Mas aí vem a pergunta para você me responder. Quanto tempo isso dura? Para viver uma vida leve, não importa como construímos. Importa apenas onde está nossa confiança. Existem momentos que parece que nada está acontecendo, mas o poder mais explosivo de uma semente acontece em um ambiente onde ninguém enxerga. Precisamos lembrar que aquilo que Deus tem para nós dura para sempre e é eterna. O que tem nos guiado? Existem momentos que o que tem nos guiado é a multidão. E tem momentos que estamos mais preocupados com aquilo que os outros estão dizendo do que Deus pensa a nosso respeito. Se você é controlado pela opinião dos outros, isto representa a forma mais segura de jamais atingir os propósitos de Deus na sua vida. A multidão é enganosa. A mesma multidão que aplaudia Jesus quando ele entrava na cidade, dias depois gritava, Crucifica-o! Pior do que uma perseguição pode ser uma bajulação. A presença da multidão representa a ausência de milagre. No livro de Mateus capítulo 9 versículo 23 a 26 diz, Esta notícia espalhou-se por toda a região. Talvez seja nesse contexto que Jesus vai entrar na sua vida. Todo mundo olha para você e enxerga que nada vai dar certo. Mas a boa notícia é que Jesus chegou na sua casa. Existe um momento que vamos ter que decidir se os risos da multidão em relação aos nossos sonhos vão definir o que vivemos. Ou se é a palavra que Deus já liberou antes da multidão chegar em nossa casa. Para todo mundo que conhece a sua vida, pode parecer ridículo o sonho que te move. Mas não precisa fazer sentido para ninguém, se faz sentido para quem te prometeu. Existem milagres que só vão acontecer na sua casa quando a multidão sair. Tem milagres na sua família que só vão acontecer quando a multidão sair. Estou falando aqui de pessoas, sugestões, conselhos, pensamentos, ideias, sentimentos. Tudo aquilo que vai de encontro ao que Deus te prometeu. Você lembra do primeiro pecado da criação? Satanás apenas sugeriu o que para ele era bom. A grande questão é que desde Gênesis, Deus declarava que algo acontecesse e ele via que era bom. E o inferno sugeria que algo também acontecesse e dizia que também era bom. Se você não souber quem você é em Cristo Jesus, você não terá noção do que é capaz. E qualquer sugestão do inferno pode fazer você parar. A promessa de Deus chegou na sua casa antes de qualquer sugestão do inferno. Então você precisa decidir em qual delas você vai querer se agarrar. O que você tem que definir é se a multidão vai reconhecer os milagres ou vai te impulsionar para o seu destino. Ou é a multidão que te move ou é a palavra de Deus. No versículo, a mesma multidão que duvidou do milagre o espalhou por todos os lugares. Toda a multidão que se levantou contra as promessas de Deus vão ter que reconhecer que só o Senhor é Deus. Existem alguns momentos que sem perceber somos guiados pela carência. A carência muitas vezes move-nos para aquilo que parece a promessa, mas não é. O problema é que enquanto estivermos satisfeitos com aquilo que parece com a promessa, a promessa não vem, porque Deus nunca vai disputar espaço em nós. A carência tem frustrado muitas pessoas. Com um exemplo muito comum, observamos pessoas que têm a convicção de que o namoro vai dar certo. Eles estão carentes e insistem com o relacionamento. Qual o resultado? Quando se casam, terão a certeza que não era isso. A grande questão é que se você começa o relacionamento, seja ele qual for, pelas motivações erradas, você só conseguirá mantê-lo pelas motivações erradas também. Agora eu pergunto para quem está namorando. Se o seu namoro te afasta de Deus, o que faz você acreditar que o seu casamento vai fazer você se aproximar dele? A inconstância no namoro não vai se transformar em constância no casamento. Existem problemas que enfrentamos que desde o princípio sabíamos que seriam problemas. Mas porque estávamos carentes, criamos uma expectativa em pessoas, alianças, empresas, lugares, entre outros. A expectativa que criamos nisso tudo, somente Deus pode suprir. Tem muitas mulheres que estão reclamando dos seus maridos e eles são incríveis e vice-versa. Às vezes estamos frustrados com o outro porque estamos colocando expectativa naquilo que o outro não tem como suprir. O casamento não vai fazer você feliz. Você tem que ser feliz antes de se casar. Porque quando o homem feliz casa com uma mulher feliz, não tem como dar errado. Quando o homem e uma mulher que tem um buraco dentro de si se casam, achando que vão se preencher, os dois vão passar mal juntos. Deus não veio para suprir as nossas carências. Ele veio para preencher todo o vazio porque só ele sabe o que falta dentro de nós. Deus nos fez completos e só ele sabe o que falta. Existem momentos que somos guiados pelo medo. Quando o medo define os seus limites, você estará entregando para ele a construção da sua história. Se o medo definir os seus passos, ele definirá aonde você pode ir e não a promessa que você recebeu. Se você não faz algo por medo de não ser aceito, esse medo definirá até aonde a sua vida poderá ir. E não a promessa que Deus fez na sua vida. Existe o medo de não conseguir, medo de não alcançar. É como se estivéssemos falando para Deus. Eu acredito que o Senhor pode fazer, mas eu acho que o meu medo tem mais poder de definir a minha história do que a tua promessa. Deus conhece a sua história e ele sabe exatamente o que é melhor para a sua vida. Existem pessoas que por medo de perder, perderam. Você não consegue dar os seus primeiros passos de fé. Você condiciona a sua conversão e o dia que você vai mudar a sua história pelo que os outros vão pensar. Precisamos renovar as nossas esperanças, apesar dos cenários. No livro de Rabacuque, 3, 17 e 18 diz Os meus olhos podem estar vendo que falta tudo. Mas a minha fé diz que eu posso todas as coisas, todas as coisas naquele que me fortalece. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 13 diz A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a ele é necessário que se creia primeiro que ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis, cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo o apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha esperança fixa na cidade, assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos da areia da praia do mar. Foi na fé que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-no e os saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A palavra não está dizendo que eles foram poupados das circunstâncias. A palavra diz que eles foram poupados nas circunstâncias. Eles não foram poupados dos processos, eles foram guardados por Deus durante o processo. Os leões ainda estavam lá, mas não podiam comê-los mais. O fogo ainda estava lá, mas não podia queimá-los mais. A espada ainda estava lá, mas não podia feri-los mais. É por isso que Hebreus 11 diz que a fé não é a ausência de circunstâncias contrárias, mas a fé é a segurança de que Deus nos guarda em todas elas. Na passagem da fornalha ardente, em Daniel 3, a Bíblia não está dizendo que Deus enviou um anjo para que a fornalha não queimasse mais. Pelo contrário, ela estava tão aquecida que os soldados que se aproximaram morreram queimados. Deus estava estabelecendo para as pessoas um princípio. Os teus gigantes não precisam sair para que eu faça. Eu vou fazer na presença deles. A fornalha continua quente. O leão continua na arena. A espada continua levantada. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Mil poderão cair à minha direita e dez mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Pare de ser guiado pelo medo. No livro de Romanos 8, versículos 31 e 32 diz Não tem sentido você perguntar para Deus se Ele te ama ou não, ou se Ele deseja fazer ou não. Ele entregou o próprio Filho por você. Existe alguma dúvida com relação a este amor? Quando entendermos a altura, largura e profundidade do amor de Deus por nós, o medo não vai mais fazer sentido. No livro de Hebreus 11, 1 diz A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Em Mateus 18, 18 diz Em verdade vos digo, tudo o que ligar de sobre a terra será ligado no céu. E tudo o que desligar de sobre a terra será também desligado no céu. Se existe fé, não há espaço para o medo. O medo vai te dizer, não tem como acontecer, é impossível. E a fé vai te dizer, já aconteceu, é inevitável. Existem momentos que a sua mente te dirá que não tem mais como. Existirão pessoas que dirão que não terá mais jeito. Mas Deus te diz para tirar o medo do seu lugar secreto, que Ele vai inundá-lo com a lembrança do que Ele fez no passado. Quando lembramos do que Deus fez no passado, não existem mais dúvidas que Ele vai fazer de novo. Existem momentos que aquilo que estamos vivendo é fruto de uma amnésia espiritual. No meio da correria, vamos colocando várias bagagens. Esquecemos que se continuarmos confiando, caminharemos com leveza. Às vezes, o que mais nos impede de viver o novo de Deus é quando somos guiados pelo passado. Não permita que o seu passado controle o seu futuro. Você já parou para pensar a loucura que é pegar um tempo que não existe mais e deixar Ele governar a construção do seu amanhã? Deus nos diz que não devemos ser guiados pelo nosso passado, pois Ele não existe mais. Tem coisas que o diabo nem lembra mais e ficamos tentando trazer à memória. Deus declarou lá atrás que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Tudo. Nós somos produtos do nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiros dEle. A partir de hoje, não tem a ver com o que você viveu, tem a ver com aquilo que você vai viver. A partir de hoje, não tem a ver com aquele pai que você não teve, mas com o tipo de pai que o seu filho vai ter. Deus nos dá a oportunidade de reescrever uma nova história e abrir mão do fardo que é o nosso passado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18 diz Acontecerá nos últimos dias. É Deus quem fala, que derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. O que é interessante aqui é que profetizar, sonhar e ter visões futuras não tem a ver com o passado. O que Deus tem para fazer na sua vida, a partir de hoje, não tem a ver com o seu passado, mas com aquilo que está por vir. A tua visão não é para ver o que ficou para trás, é para enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Deixe a carência, o medo e o passado para trás. Nem o diabo está preocupado com o seu passado. Ele está preocupado em frustrar o seu futuro. Lembre-se sempre disso. No dia de hoje, permita-se começar a viver todos os planos e sonhos que Deus planejou para a sua vida. Dê passos de fé, viva um dia de cada vez e pode ter certeza que o seu caminho nunca mais será o mesmo. O processo é difícil e doloroso, mas maravilhoso e libertador. E ainda temos a oportunidade de trilhar neste caminho com leveza e tendo a certeza que o melhor ainda está por vir. Ore comigo assim. Senhor amado, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, que essa mensagem seja uma precursora de mudanças de vida. A partir de hoje, não seremos mais guiados pela multidão, pelo nosso passado e pelo medo. Seremos guiados pelo seu santo Espírito e trilhando pelo caminho que o Senhor sonhou para cada um de nós. Trocamos contigo, Senhor, o nosso jugo e nosso fardo para vivermos uma vida com leveza. Sabemos que não será fácil, mas entendemos hoje que pode ser leve. Confiamos e aguardamos em Ti, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Basta uma palavra. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 7 a 11, diz Eis que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e que ninguém pode abrir. Conheço as Tuas obras, eu pus diante de Ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque apesar de Tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu Te guardarei na hora da aprovação. Venho em breve. Venho em breve. Conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Centenas de palavras destruidoras lançadas sobre você não serão capazes de revogar uma só das preciosas promessas que o Senhor já decretou sobre sua vida. O mundo pode referir-se a você como um condenado, alguém fadado ao fracasso e à infelicidade como pagamento pelas escolhas erradas e pecaminosas do passado. Porém, o Espírito Santo lhe garante, em Romanos 8, 1, que diz O diabo pode tentar envolvê-lo no desânimo, fazendo-o acreditar que as circunstâncias são difíceis demais. Mas você pode dizer como o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 37 Em todas as coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Seu coração pode, por alguns momentos, deixar-se enganar por tantas palavras de incredulidade e maldição que todos os dias são ditas ao seu redor. Contudo, serenamente, aquele que habita no mais íntimo do seu ser, o maravilhoso Espírito de Deus, vai ensinando-o que a palavra do Senhor é a mais preciosa certeza de que precisamos para continuar de pé até o fim. Ele revela a você o poder do Filho de Deus, que ainda hoje está contido em sua palavra, aceita com fé. É dessa abençoada palavra que agora o Espírito convida você a tomar posse com total confiança. Ore comigo assim, Senhor amado e misericordioso, depois que conheci a Ti em espírito e verdade, e conforme diz em sua palavra que nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus, tomo um novo rumo em minha vida, renuncio todas as mentiras proferidas por Satanás sobre mim. Por mais dificuldades que possa enfrentar, devido às circunstâncias que vivo, a sua palavra também diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tomo posse da sua palavra com total confiança, pois sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Vou continuar de pé e caminhando rumo aos planos que tens para mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder de Deus está em você. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, diz Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você deve ter ouvido muito esta mensagem. Não há uma pessoa neste mundo que não passe por momentos difíceis, de lutas, de tribulação. As tempestades vêm contra pessoas boas ou más, ricas ou pobres, crentes ou descrentes. A verdade é que todos temos que passar por isso, para que a nossa fé seja provada e possamos cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós. Ao nos depararmos com situações difíceis, muitas vezes achamos que temos força suficiente para resolver os problemas sozinhos. Mas a verdade é que não somos nada sem Deus, e não conseguimos fazer nada se não buscarmos ao Senhor com sinceridade. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque com certeza você precisa da presença do Senhor na sua vida. Por isso hoje você conhecerá cinco formas de atrair o poder de Deus nos momentos de dificuldades. A primeira forma de atrair o poder de Deus, seja sempre humilde. A Bíblia diz em Tiago 4,6, A pessoa humilde é aquela que sabe que não merece nada, pois reconhece suas falhas e limitações. Então se você quer que Deus te abençoe e resolva os seus problemas, você precisa pedir a ajuda dele e aceitar a sua vontade, crendo que o Senhor sempre faz o melhor pelos seus filhos. Se você fizer isso, a Bíblia diz que ele endireitará os seus caminhos. Veja o que o rei Salomão escreveu em Provérbios 3, versículos 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. A segunda forma para atrair o poder de Deus. Ore sem cessar. A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. E é uma das principais armas de todos que creem em Jesus, como seu Senhor e Salvador. E para atrair o poder de Deus, você precisa que ele esteja por perto, no seu pensamento e no seu coração. O Senhor te conhece e sabe de todas as suas necessidades, dores, dúvidas, medos e dificuldades. E está pronto para agir em seu favor. Mas para isso você precisa se achegar a ele e abrir o seu coração. Jesus disse em Mateus 7, versículo 7 e 8. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. A terceira forma de atrair o poder de Deus. Tenha fé. A fé é outra arma muito poderosa para quem deseja atrair o poder de Deus. Nos tempos de lutas e dificuldades. A fé torna o cristão mais forte e o capacita a suportar as tempestades que surgem em sua vida. Fazendo com que ele permaneça firme nas promessas de Deus. Nem sempre entendemos os motivos pelos quais Deus nos permite passar por momentos difíceis em nossas vidas. Mas Jesus nos garante que se tivermos fé e não duvidarmos, poderemos ver o impossível acontecer diante dos nossos olhos. Veja o que Cristo disse em Mateus 21, versículos 21 e 22. A quarta forma para atrair o poder de Deus para sua vida. A fé abre a porta para Deus entrar, mas é a paciência que mantém essa porta aberta, até que as promessas dele se cumpram. Isso porque a paciência nos ajuda a suportar as provações e a entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Por mais difícil que uma situação seja, se você for paciente e tiver bom ânimo, Deus usará o seu poder para te levantar da depressão, do desânimo e de qualquer tribulação, transformando as suas batalhas em vitórias e bênçãos, tão grandes que você nem pode imaginar. O rei Davi sabia muito bem disso, por isso escreveu no Salmo 37, versículos de 7 a 9. Que palavra poderosa! A quinta forma para atrair o poder de Deus na sua vida. Gratidão. Pode parecer estranho ser grato a Deus diante de uma situação difícil, de um problema muito grande, de uma luta que parece não ter fim. Mas é exatamente isso que o Senhor espera de nós, para liberar o seu poder e nos fazer vencer essa tempestade. Ter gratidão não é ignorar os problemas e fugir da realidade, mas sim ter uma atitude positiva, reconhecendo a bondade e a misericórdia de Deus em nossas vidas, apesar das circunstâncias. Ser grato não irá mudar a sua situação, mas mudará o modo como você a enxerga. E você deve estar se perguntando, mas por que tem que ser assim, Vinícius? Por que preciso agradecer a Deus por algo que eu não queria que tivesse acontecendo em minha vida? Na verdade, você não tem que agradecer porque o seu carro estragou. Você está endividado ou por causa de uma doença, por exemplo. Mas apesar de tudo isso, você pode dar graças porque Deus tem te sustentado. E você confia que Ele fará tudo para cooperar para o seu bem. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18 Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, creia que o poder de Deus está disponível para agir em sua vida. Basta que você tome essas cinco atitudes e não desista. Mesmo quando tudo parecer perdido, a Bíblia diz que o cristão tem que viver pela fé e não depender dos seus sentimentos, que são inconstantes. Então, quando você estiver cansado e desanimado, busque o poder do Senhor através da humildade, da oração, da fé, da paciência, da gratidão e Ele aliviará os seus fardos. Creia, o melhor está por vir em sua vida. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, somos muito gratos a Ti. Obrigado pelo Seu zelo e amor, apesar de nossos erros. Hoje, Pai, pedimos a Ti que venha ao nosso encontro. Sabemos que temos o poder em cada um de nós, no nome do Seu Filho amado Jesus. Dê-nos um coração humilde, mais parecido com o de Cristo. Ou buscaremos através da oração incansável, da fé, aguardaremos com paciência e seremos gratos para que essa autoridade e força faça parte da nossa vida. Buscamos isso, Senhor, tão somente para honrar e glorificar o Seu Santo Nome e representá-Lo de forma efetiva neste mundo caído. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Humilhe-se. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra lançar, na verdade, significa jogar ou arremessar. Quando passamos por qualquer tipo de problema ou tribulação, temos o privilégio de poder lançá-Lo sobre Deus, ou seja, podemos jogar ou arremessar para o Pai. O Senhor pegará todos eles e saberá exatamente o que fazer. Quando nos humilhamos sob a mão poderosa de Deus, não precisamos nos preocupar, pois no tempo oportuno Ele irá nos exaltar. Uma pessoa preocupada pensa que poderá resolver de alguma forma o seu problema sozinho. Ela corre de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução para a sua situação. Uma pessoa orgulhosa é cheia de si, enquanto uma pessoa humilde é cheia de Deus. Uma pessoa orgulhosa se preocupa, uma pessoa humilde espera. Deus deseja que nos apoiemos e descansemos nele. Somente Ele pode nos libertar. A frase, diminua-se para que Ele cresça, não significa que você deve pensar mal a seu respeito. Ela simplesmente significa, não pense que você pode resolver todos os seus problemas sozinho. Em vez de tomarmos os problemas orgulhosamente em nossas próprias mãos, devemos aprender a nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Quando Ele souber que o tempo é oportuno, nos exaltará e nos levantará. Lance seu cuidado nas mãos do Senhor, mas cuidado com relação a sua responsabilidade. Algumas pessoas aprendem a não se preocupar com coisa alguma, tornando-se especialista em lançar seu cuidado. Elas se tomam tão confortáveis que lançam também a sua responsabilidade. Ajuste sua mente para fazer o que está à sua frente e não fuja de nada só porque parece desafiador. Lembre-se sempre que, se Deus lhe dá tudo o que você pede, há uma responsabilidade que vem junto com a bênção. Quando esperamos em Deus e nos recusamos a nos mover no zelo da carne, acontece um morrer para o eu. Começamos a morrer para nossos próprios caminhos e para o nosso próprio tempo e a viver para a vontade e o caminho de Deus para nós. Deveríamos estar sempre prontamente obedientes para fazer qualquer coisa que Deus nos pedisse. Mas deveríamos também ter um temor piedoso do orgulho carnal. O orgulho é a raiz da nossa impaciência. O homem orgulhoso diz, Por favor, não me faça esperar por nada. Mereço tudo imediatamente. Seja humilde e espere. Olha assim comigo. Senhor, quero a tua vontade e o teu tempo. Não quero estar na tua frente, não quero estar atrás de ti. Quero estar ao teu lado. Lanço toda a minha ansiedade e preocupação no teu altar. Me dê o discernimento através do seu Santo Espírito para que eu saiba o que deva fazer. Qual a atitude que deverei tomar? Me esclareça, Senhor, para que eu faça a minha parte segundo a sua vontade. Assumo a minha responsabilidade. Ajuda-me, Pai, a esperar pacientemente em ti. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoas orgulhosas No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 5, diz Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pessoas com disposição orgulhosa são difíceis de lidar porque são arrogantes demais. Não se pode lhes dizer nada porque já sabem tudo. Tem tanta opinião que estão sempre na defensiva, o que faz com que não aceitem correção facilmente, porque teriam de admitir que estão erradas e isso é algo quase impossível para elas. Se você convive com pessoas orgulhosas, posso afirmar que em algum momento você tentou corrigi-las com amor e creio que elas não gostaram porque, sendo orgulhosas, resistem à verdade. Mas Jesus diz que é a verdade que nos liberta, segundo João, capítulo 8, versículo 32. Lembre-se sempre, pessoas livres, libertas, são pessoas felizes. Além de estar sempre na defensiva, pessoas orgulhosas quase sempre estão ocupadas tentando convencer os outros de que precisam mudar ou do que precisam fazer. Foi incrível aprender que não é meu trabalho convencer a ninguém. Esse é o trabalho do Espírito Santo. No livro de João, capítulo 16, versículo 8, Jesus disse que é o Espírito Santo quem convence as pessoas da verdade. Isso significa que não temos que tentar brincar de Deus na vida de outras pessoas. Pessoas orgulhosas sentem necessidade de convencer os outros de que estão certas e eles errados. O versículo de provérbios que falamos inicialmente ensina que esse tipo de relacionamento dominante e superior não agrada a Deus. Ele deseja que seus filhos andem em bondade e humildade e não com arrogância e orgulho. Pessoas orgulhosas quase sempre são muito rígidas, o que explica por que são disciplinadoras tão severas. Elas têm sua própria maneira de fazer as coisas e se alguém não faz do seu jeito reagem de forma impetuosa, às vezes até violenta. Finalmente, pessoas orgulhosas quase sempre são complicadas. Embora a Bíblia nos chame a uma vida de simplicidade, elas sentem necessidade de transformar tudo em algo importante. Fazer uma montanha de cada montículo. Em parte, é porque tem de descobrir tudo. Tem de saber as entradas e saídas de cada situação e saber a razão de tudo o que acontece na vida. Todas essas coisas ajudam a explicar por que pessoas orgulhosas não são muito felizes. E pessoas infelizes não conseguem fazer outras pessoas felizes. ao contrário do orgulho está a humildade e nossa referência foi Cristo Jesus. Liberte-se do orgulho se for o seu caso. Caso contrário, ore para as pessoas orgulhosas com as quais convive. Somente a verdade poderá libertá-las e a verdade só pode ser revelada através do Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Senhor querido, agradeço todos os dias da minha vida por ter sido liberto do orgulho. Depois que o Espírito Santo revelou a verdade sobre mim mesmo, foi muito dolorido, mas com a Tua graça e misericórdia fui liberto. Sou livre, sou feliz. Hoje, meu Pai, venho colocar em Seu altar todas as pessoas com as quais convivo e que são escravas do orgulho. Sei, meu Deus, que nada poderei fazer, apenas orar por elas. Que o Santo Espírito, como Espírito da Verdade, toque esses corações para que sejam libertos e para que possam desfrutar do melhor de Deus para as suas vidas. É assim que eu te peço e oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.